Música Os meus caros amigos gêmeos, ora bem, meus amigos gêmeos, muita atenção porque este nó do norte ele vai calhar numa área que tem a ver com os vossos relacionamentos, as vossas parcerias, ok? E parcerias, tanto pode ser amorosas, como pode ser profissionais, como pode ser de família ou de amizade mas será sempre com aquela pessoa que é importante para vocês, ok? Então, normalmente o que acontece é que vocês são pessoas muito mentais, muito agitadas, sempre ali com muita movimentação e vocês têm alguém ao vosso lado, atraem pessoas para vocês que são um pouco mais sábias, um pouco mais calmas, ok? Às vezes até são um bocado calmas demais e até vos irrita, mas pronto. E o que interessa é que normalmente vocês dão muita importância àquilo que essas pessoas dizem, ok? A maneira como vocês estão no relacionamento, vocês olham para aquela pessoa como se ela fosse assim tipo alguém que tem mais sabedoria, alguém que tem mais capacidade de ver o mundo, ok? E vocês escutam essa pessoa como se fosse tipo o vosso mestre, ok? E qual é aqui a questão? É que a filosofia que esse vosso mestre vos está a transmitir agora, por algum motivo, por alguma situação na vossa vida, pode-se mostrar que no final não era assim tão sabedoria quanto isso, ok? Vai ser muito posta em causa, neste caso aqui, a filosofia dos outros, principalmente das pessoas que são importantes para vocês, ok? Vai ser muito posta em causa esta maneira de ver o mundo que os outros têm para vocês, principalmente das pessoas que são importantes para vocês, ok? Então há uma necessidade muito grande de vocês se focarem, vocês estarem calmos, vocês estarem bem ligados com a vossa mente para vocês descobrirem a vossa verdade, ok? Não é a verdade dos outros, é a vossa verdade. E aqui vai haver muita questão, às vezes até de uma certa desilusão em relação àquilo que vocês idolatravam, às pessoas que vocês idolatravam Como eu disse, não é só relacionamentos amorosos, qualquer género de parceria de uma pessoa que seja especial para vocês Então é importante vocês olharem para estes mestres, e sim, não quer dizer que vocês não vão aprender coisas com eles Mas vocês lembrem-se que também vocês são mestres, ok? E também vocês têm a capacidade de dar a vossa opinião e de ir em frente com as vossas ideias Por isso, esta será uma excelente altura, por exemplo, para vocês transmitirem a vossa informação ao mundo Para vocês se mostrarem mais, para vocês começarem a ensinar mais Porque vocês vão descobrir que afinal sabiam muito mais do que eu gostava de imaginar E que não precisam da sabedoria dos outros, porque já a têm dentro de vocês, ok? Então é muito importante que vocês prestem atenção, porque se vocês forem um bocado inflexíveis em relação a esta situação Vocês podem ter aqui uma desilusão grande em relação a esta questão dos relacionamentos das parcerias, ok? Mas se vocês estiverem bem focados e entenderem que há tempo para tudo, há tempo para aprender Mas também depois há tempo para ensinar Então está na hora de vocês começarem a pôr cá para fora a vossa informação Porque já beberam tudo que era para beber, agora têm que dar de beber a mais alguém, ok? Não esqueçam disto Não esqueçam disto Não esqueçam disto Não esqueçam disto